No vídeo de hoje eu vou mostrar a atualização da melhor addon de One Piece E chegou muita coisa nova, então assiste até o final e veja tudo que chegou nessa addon Finalmente atualizou a melhor addon de One Piece de todas Sim galera, eu estou falando da OneFruits V13 Chegou uma versão modificada que quem modificou foi o Yu-Gi-Lu Sim galera, aquele meu amigo lá E hoje eu vou mostrar pra vocês como jogar essa addon e também tudo que chegou na update Então vamos lá Cara, primeiramente esse é o básico da OneFruits Você pode escolher pirata, marinheiro, caçador de recompensas e revolucionário E o meu favorito eu sempre deixo bem claro que é o caçador de recompensas Porque você nasce com uma espada Mas eu vou escolher aqui marinheiro porque eu nunca escolho Então vamos de marinha Você nasce com o Random Family que decide a sua família E eu peguei a família Neptune E com ela eu ganhei 20 pontos de força, 10 de defesa, respiração aquática e 30 belles acumulados Ou seja, é uma família boa Aqui eu posso escolher a minha raça E agora nessa update todas as raças tem despertar Sim galera, você pode despertar a sua raça Tem a Minky, Tritão, Ciborgue e a Skypiea Antigamente a Minky era a melhor dessa addon Mas agora por conta desse update a melhor na minha opinião é a Ciborgue Então já vou escolher aqui um Ciborgue Aqui tem as profissões que é atirador e médico Cirurgião e ferreiro Construtor e cozinheiro Arqueólogo e esparachim A melhor profissão de início é a de médico Porque você pode se curar Mas para zerar a addon você precisa ter arqueólogo para encontrar os poreglifos Mas eu vou escolher aqui a de médico como é inicial Essa addon é da hora porque também tem o modo história Tem as missões aqui Ao total de 24 missões do modo história E isso é bem divertido E para jogar essa addon é bem fácil Você derrota alguns personagens e ganha algumas coisas Que é esse point up e também o XP O point up serve para você aumentar o seu level E o XP aumenta o seu XP e a sua vida Que nem agora eu estou com 120 de vida Mas eu sempre recomendo vocês fazerem algo melhor Ao invés de você usar um point up Compensa mais você fazer o point up acumulado E o XP acumulado Com apenas um point up acumulado Eu já fui para o level 3 Isso é muito bom E com dois XP acumulados eu fui para o level 10 E já estou com 136 de vida Então é bem GG Nessa addon tem vários tipos de hackis Todos com craft Até porque tem muitas coisas que são com craft aqui na addon E na addon também tem vários vendedor Tipo esse lau ele é um vendedor Esses baús espalhados pelo mapa podem tirar uma fruta Você pega o baú fechado e compra a chave com lau É bem fácil jogar essa addon E para você aprender os hackis você tem que treinar com o reini Que troca um chapéu de palha pelos treinos de haki E esses chapéus de palha você consegue derrotando o Luffy Você pode encontrar o cartaz de procurado do Luffy Ou comprar um cartaz de procurado Que também tem a chance de vir o Luffy Bom já mostrei muita coisa da addon Caso você realmente queira aprender a jogar e ser um profissional em apenas um dia Vai estar passando um cardzinho aí em cima Beleza? E agora eu vou mostrar as coisas que chegou nessa update Nessa update chegou muita coisa nova Vou mostrar primeiro o despertar das raças Esse daqui é o ciborgue despertado muito forte e muito bonito Ele dá força 7 e speed 5 Também tem o tritão despertado que dá força 6 e speed 4 Eu também achei ele bem bonitinho olha E também chegou a skypea despertada Mas eu vou falar real não curti muito não porque eu acho que isso daqui são asas de deusas de nanatsu no taizai Pra mim isso daqui não é uma asa de skypea não tá mano Então uma crítica construtiva aí pra vocês que faz a addon Eu mudaria essas asas tá Porque tá bem nanatsu no taizai não tá nada one piece Mas é só uma opinião mesmo E a skypea despertada não dá força não dá nada Só resistência Ou seja ela é bem ruim ainda Chegou a evolução do diabo jump Que é o infinite jump Que é a nova versão do sand E ela é bem poderosa e muito bonita Esse azul ficou muito show de bola E ela dá força 5 e speed 7 Eu particularmente não gostei muito da força Eu darei uma força 6 E também uma regeneração a mais Uma resistência Porque eu achei bem fraquinho pro nível de força do sand E também chegou diversos olhos novos Tipo esse olho do Win sama Cara como eu sou ciborgue eu não consigo mostrar Então vou mudar de raça Agora que eu tô como mink Se liga como é bonito esse olho Muito show E também todos os olhos tem o modo com diabo jump Isso é muito da hora Que nem Mihawk com diabo jump Dragon com diabo jump Barba branca Shanks E muito mais E os olhos do personagem foram refeitos Então tá muito mais bonito que nem esse olho do Mihawk O olho do Shanks também tá mais bonito Do Rayleigh e de toda rapaziada E uma coisa que atualizou nessa addon É a Neko Neko A Leopard Agora tem o Despertada Neko Neko Nomi Que eu vou mostrar agora A Leopard Despertada é desse jeito Muito bonita E muito poderosa também Ela dá força 7 Speed 6 E jump boost 9 Ou seja Ela é uma fruta muito da hora Bom A grande maioria de vocês já sabem Mas agora eu vou mostrar o PVP Da One Fruits Pronto rapaziada Eu estou com a raça Despertada aqui do Ciborgue A roupa do Luffy O cachecol do Katakuri E a Neko Neko E alguns Hakis Como você tá? Cara, eu tô bem forte Olha o soco de fogo que eu tenho Uh, pode crer Fogo não de lava, né? É, quando você falar A gente tira o nosso PVP Fechou? Tá, fechou Estou pronto, meu amigo Tá Então 3, 2, 1 Beleza, fechou então Ah, será que você tá tentando jogar isso em mim, cara? Cara, eu não sei qual é essa estratégia Mas quer ver eu acabando com você agora? Uh, usou o Haki já? Beleza Dá na água, amigo Tá, agora eu uso Uh, você tá rebatendo a minha espada Com a espada Beleza Tá, não tô enxergando nada, mano Eu tinha esquecido com o River essa fruta Tá na minha também? Ah, não É, não, é só você rebatendo o meu Calma Tá, então eu peguei Eu vim com uma estratégia boa, então Ah É daqui? Pronto Peguei agora meus poderes Cadê você? Pegou? Aham, toma Então vem Beleza Toma Toma aí Ó, eu uso os poderes aqui da Leopard, tá? Cadê você? Calma, tô aqui, ó Cai aí um pouquinho Cara, você tá muito rápido Agora toma, toma Ah, já usou o Hakizinho? Tá bom Pode usar o Haki Pode usar o Haki Toma aí, ó Toma aí da Leopard Beleza Toma E vamos Vai que você vai tá sem Haki já Vai que você vai tá sem Haki Vai que você vai tá sem Haki Cara vindo na espadada Você acha? Mano, você já tá sem Haki Seu Haki acaba primeiro que o meu, tá? Toma Beleza 64 Tá, tem que tomar um cuidadinho Beleza Toma Nossa, cara Ah, não Como? Bom, rapaziada Esse é o PVP da OneFoods É um PVP muito da hora E frenético, como vocês viram E eu só explodi o Puck, mano Essa é a melhor Adam de One Piece que atualizou Bom, como eu já tirei um PVP aqui com a Adam Eu mostrei tudo que chegou aqui nessa update Agora eu vou fazer o que todo mundo queria saber Eu vou ensinar como baixar e instalar Adam Então, assiste o vídeo até o final Primeiro eu vou ensinar vocês a passar do encurta É fácil, tá aqui Você desce e clica pra prosseguir Aí vai abrir uma nova página Agora você vai ter que esperar passar os 10 segundos Se abrir isso daqui Você só fechar que tem um X aqui em cima Fecha aí E se abrir outra página Fica fechando a página Que aí você vai conseguir baixar rapidinho Galera, infelizmente eu tenho que colocar o encurta Porque senão o YouTube bloqueia o vídeo, tá? Então é só esperar aqui Isso funciona pra celular e pra computador E pronto Clica aqui e já vou tá no download Isso é na Behiver e na Ressource Então já ensinei a primeira parte Quando eu não tenho celular Eu vou pedir pra um amigo meu que tem celular E joga Minecraft no mobile Gravar esse vídeo pra mim E eu vou ensinar na HANA aqui por cima Eu já tive celular Já joguei muita Adam Então eu sei fazer isso Depois de baixar Adam Eu recomendo vocês baixar algum aplicativo Que mexe nas pastas E na memória do seu celular Eu recomendo usar arquivo Mas também tem vários outros aplicativos Aí no Google Play Store Ou no Google normal Que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar E a Adam vai vir assim Compactada Primeiramente você vai ter que extrair a Adam Bem certinho aqui Você extraia a Adam e vai surgir a pastinha ali A Onifruits Até porque essa é a Adam que a gente tá usando Mas vocês podem usar qualquer Adam Não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Adam Você vai abrir a pastinha dela E vai ter dois arquivos Vai ter a Behiver Packs E a Resource Packs, galera Isso é bem importante Você copia esses dois arquivos Só que você vai colocar em lugares diferentes Eu recomendo você copiar um E depois copiar o outro, tá ligado? Pronto Você copiou aqui o arquivo Como você pode ver bem bonitinho Você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft Aqui no seu celular Aí você abre aqui E fica procurando uma pasta do Minecraft Aí, Files, Games Com o .mojang Aí ele foi um meio rápido aqui, né? Mas se você voltar Tem várias pastas Como Behiver Packs Que eu tô passando aqui o mouse por cima E aqui tem a Resource Packs Você joga a Behiver Packs Ou a B dentro de Behiver Packs E a Resource dentro de Resource Packs Aí a Adam já vai estar no Minecraft Porém, agora eu vou ensinar Como ativar a Adam Agora eu vou ensinar pra vocês Que é do computador Primeiro vocês vêm em opções Armazenamento E vem aqui em pacote de comportamento Se tiver uma versão antiga da Adam Vocês excluem E faz a mesma coisa em pacote de textura Se tiver a versão antiga, você exclui Se não tiver, nunca baixou uma Adam Vou ensinar agora do zero Você aperta a tecla Windows mais R E escreve Porcentagem AppData Porcentagem Dá ok E vai abrir essa pasta aqui Você vem em AppData Local Packages Minecraft Se tiver o Java não é, tá? É só o Minecraft Local State Games Com.mojang Aí você coloca A Behiver Aqui na Behiver Você vai colocar essa pastinha aqui E clica pra extrair normalmente Como eu já tenho Eu não vou extrair E a Resource Você coloca aqui em Resource Packs E faz a mesma coisa É só extrair Aí você abre o seu Minecraft normalmente E essa parte é pra celular e computador Vocês vão jogar Criar novo mundo Vocês descem pra experimentos Ativa todas as opções Tem que ativar todas Vem em pacotes de comportamento E coloca a Adam que você quer No caso a OneFruits Vem em pacotes de recursos Se a OneFruits já tiver Você só ativa isso daqui Se não tiver Você vem disponível E coloca ela Vai em dicas Ativa o Sheets E o Minecraft Education E agora é só criar o seu mundo Quando o seu mundo criar Ele já vai ser feito com a Adam Bom, eu não sei se eu acelero Ou se eu dou um corte Porque algumas pessoas Podem falar que o vídeo é fake Mas aí Já até apareceu Sem cortar sem nada OneFruits Adam Como vocês podem estar vendo Já vai abrir aqui o meu mundo Com a Adam Aê O meu mundo finalmente abriu E como vocês podem estar vendo Eu estou aqui com a Adam OneFruits